E aí meus amores, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, né? Começando o segundo vídeo aqui dos recebidinhos da China Então, antes de nós começarmos e ir para o vídeo, eu vou logo me apresentando Para quem não me conhece que chegou aqui nesse vídeo agora, seja muito bem-vindo Me chamo Mirella Neves e sou uma garotinha trans em fase de crescimento e hormonização Meus amores, eu acho que o Zô estava comentando nos outros meus vídeos Porque a bicha não bate mais palma, que no outro vídeo eu era tão nervosa Só falava e batia palma Mas nesse vídeo aqui não é de palma, não é de nada Então também me segue lá no meu Instagram, tá? Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo Me segue lá, tá gato? Espero vocês lá, me mandem inbox, me mandem perguntinhas lá Então para o vídeo não ficar muito longo, solta a vinheta e vamos para o vídeo E aí meus amores? Já estamos aqui, né? No próximo vidinho e vamos terminar de abrir os nossos recebidinhos Como vocês viram no vídeo anterior que eu abri aqui, né? Foi muitas e muitas e muitas coisinhas que eu comprei de Achei E ainda sobrou mais essas daqui para mim estar abrindo agora nesse vídeo aqui com vocês Porque o vídeo, para o vídeo não ter ficado muito longo Então eu achei melhor assim Então se você ainda não assistiu o outro vídeo, né? Que eu regravei Então corre lá que eu vou estar deixando aqui também na descrição desse vídeo aqui, né? Para vocês estarem vendo Então Não sei nem o que vamos começar Vamos começar por essa caixinha aqui que nós temos da Rubi alguma coisa Não sei como que abrir Mas eu vou pedir para o meu Uma tesoura Espera aí Vou montar aqui minha auxiliana do meu lado Vou pedir a tesoura do próximo vídeo Para ficar mais fácil para a gente abrir Eu achei que era a caixinha da Rubi 12 Mas não é da Rubi 12 não Vamos ver o que tem aqui dentro O vendedor mandou assim, ó Mandou uma caixa Nossa, que coisa difícil Acho que não estava me aparecendo Mas agora estou aqui Mandou assim, bem embalado Dentro de uma caixa Um pedaço de papelão Só tranqueira Vamos ver o que ele mandou aqui Aí mandou assim Para que eu sou do isso? Estou passada! Estou pior do que criança Quando faz aniversário Que começa a abrir os presentinhos Esse para mim que é nem presente O que é isso daqui? Nossa, ele embalou Um potinho Com tanta fita Eu acho que Era para ele fugir do corona É um É um esfoliante, meus amores Olha aqui também No próximo vídeo Nós também comprou esfoliante Isso aqui é um esfoliante Para rosto Maravilhoso Vou deixar aqui do lado E vamos para o próximo recebidinho, né? Vamos abrir essa lagaça aqui agora Está abrindo a tesoura mesmo Ui! E vamos ver o que mandaram aqui Ai! Olha só que lindo! É um luxo Olha, veio papelzinho aqui do vendedor Comprei também Isso daqui é um tecido Não é uma roupa, tá? Isso é um tecido Que eu comprei Para mim poder fazer Uma camisa Sim! A bicha aqui Tenta dar uma de costureiro Olha só E é bonito E é enorme, tá? Tecidinho É de viscose É viscolaicra Ele tem um pouco de laicra Ele é Eu acho que Ele estava lá escrito E é grandão, tá? O vídeo não fica muito bom Ele tem tipo 4 de laicra E 96 de viscose Agora vamos abrir esse outro aqui Vou estar colocando aqui As compras que nós fizemos já, né? Vou abrir essa outra caixinha aqui com vocês Nossa! Dentro de uma caixa dessa Estou Passada E ainda deixo aqui isolada Olha Mas o vendedor é bem O que é esse ouro, né? Os porros da Shein, ó Chegou aqui um Lip Tite Um Gloss Tom vermelho Numeração 12 Não sei como que é essa coisa da Shein Não é aquelas corras de... É muito boa Mas eu não sei a marca A marca está dizendo que é aquele que é Gloss Lactitex Da Auxlove E chegou assim, ó Muito lindinho Vou estar pegando essa caixa aqui Para mim estar botando todos os recebidinhos aqui dentro Para mim não deixar espalhar Para depois eu mostrar para vocês O tanto de recebidinhos Vamos abrir esse embalagem aqui agora, né? Meu... Estou apaixonada Chegou Meu ursinho Maravilhoso Olha Esperei tanto Vamos ver aqui o outro Os amores Chegou outro ursinho Para mim Que eu comprei Esse daqui é para mim Espero que tenha chegado o outro Lindo Adoro os ursinhos Quem quiser mandar Comer aqui para mim Recebidinhos Estou aceitando Vou deixar aqui Olha Os meus dois ursinhos Que eu fiz E Vamos estar abrindo esse outro aqui Para a gente estar vendo O que que é Então, meus amores Vocês estão gostando do vídeo Mete o dedo aí Um like Sei que Talvez vai ficar um pouco longo Esse vídeo Vai ficar Mas É assim mesmo Nossa Vamos ver O que tem aqui A gata vai fazer suspense Gente Igual a paleta de sobra Comprei muita maquiagem Dessa vez Se você não assiste o outro vídeo Assiste lá Que você vai ver Que tem algumas maquiagens Que eu também comprei E essa daqui também E veio certinha Deixar aqui Vamos abrir o próximo Intezinho Que é enorme Para a gente ver O que tem aqui dentro Não sei se eu vou estar rasgando A embalagem Mas Como que era cheio Chegou aqui Meus amores As camisetas Do meu boy Se vocês quiserem Que eu traga ele aqui Para o canal Deixem aqui No comentário Então eu comprei Essa camisetinha Para ele E essa outra também Olha O vídeo não fica muito longo Não vou dar nem Muitos instruções De as encomendinhas Só é um recebidinho Mesmo de abridos Então vamos ver O próximo recebidinho Que é esse daqui Ainda tem tantos Aqui para a gente abrir Vou abrir Esse ou esse? Esse daqui Eu estava curioso Para saber o que era isso Seja Vamos ver O que tem aqui dentro Ué Você abre Apareceu Esse outro saquinho preto Oh meus amores É um fone de ouvidor Aqui os meninos Joga free fire Não sei se é isso E faz muito barulho Comprei esse fone de ouvido Porque eu também tinha quebrado Deixar aqui O próximo recebidinho É esse daqui Que eu estava Vindo aqui com vocês Também Vamos ver o que é isso Esse foi facinho Ah, isso é muito pequenininho Mas Eu já sei o que é Isso é um Eu acho que é um É um delineador Que eu comprei também Olha Comprei delineador Da marca Forever Forever Alineador Para me fazer make Aqui, olha Vou deixar aqui Ai Até que está suando Está suando Vamos abrir Esse recebidinho aqui Para a gente ver O que é isso Amores O homem não tinha caixa Para colocar A taxa aí Mas colocou um monte De fita, viu Fita Colocou com força Embalando Essa Embalagem Duas horas Depois Eu consigo abrir Meus amores Vocês não estão entendendo O que é que tem de fita Aqui Desse negócio Que o delineador Mandou Eu acho que Ele não queria Que a alfândega Não baixasse Não abrisse E se ela abrisse Ela ia passar Duas horas Só abrindo Essa embalagem Uma metade Do tempo Meu Deus Que está aqui Bem embalado Bem Bem embalado Mesmo Eu não vou estar Cortando Esse vidro Ai A bicha Aqui tem força Mas só que O que é que tem de fita O que será que tem Nossa Nossa Por isso que veio Tão 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 Embalado Desse jeito Então vamos Deixar aqui Chegou uma fragancinha Dele também Olha aqui Lindo Vamos continuar abrindo Eu acho Eu acho que Eu já me perdi Aqui O que tinha Para abrir A tesoura Valei Maria José Já abri Esse Vou abrir Esse outro Aqui com vocês Também Para me ver O que é que é isso Vê que não tem Mais nada Aqui Ai Isso aqui É mais Um tecido Que eu comprei É igual Os outros É de viscose Também Viscolaicra Vamos abrir Esse próximo Aqui Para a gente Poder estar vendo Também o que que é Né Meus amores Vocês já estão cansados De ver eu abrindo Recebidos Eu também Tentar quebrar Aqui Para ver O que que dá Já dei Para ver O produtinho Uma embalagem Muito Muito fofa Chegou aqui Mais um perfume Aqui O perfume Da Silver Para a gente Queria costurar Comprei os tecidos Aí também Comprei Umas tesouras Aqui ó Três títulos De tesouras Eu não vou estar Falando valores Porque não Venha um caso Aqui Também Estou sendo tratado Sinário Não vou falar Lojinha Mas são tesouras Para mim poder Estar Cortando os tecidos Vamos ver Vamos ver O que veio Dentro Dessa caixinha Agora Vamos abrir As caixas Grandes Meus amores Olha Deixa eu tirar Metade Dessas bagunças Aqui Porque ainda Temos caixas Aqui Para a gente Estar abrindo Né Só temos Mais quatro Para a gente Abrir Nesse vídeo E eu já Estou suando Aqui Sei nem por onde Começar A abrir Mais Esse recebidinho O jeito É cortar A caixa Porque Eles mandaram Tão bem Embalado E Vamos ver O que é isso E mandaram Dentro Dessa caixa Mandaram Mais um Rexona Migata Né Desse Cheio Eu comprei Uns quatro Rexona Porque eu achei Super baratinho Super em conta Né Para não Andar Cheirosinha Rexona Agora Vamos abrir Essa caixa Aqui Né Estou muito Ansiosa Para saber O que tem Aqui dentro Eu vou cortar Com a tesoura Mesmo Porque eu não estou Eu já Não estou mais Com paciência Quando vocês Me mandarem Com medo Não mandam Tão embalada Assim não Pode mandar Separado Mesmo Dentro Com um Saquinho Só Chegou Uma caixa Está parecendo Uma caixa De sapato Eu não comprei Sapato Nem Roupa Ué Será que mandaram Encomenda errada Para mim Mandaram não Gente Olha que coisa Mais linda Comprei uma Bolsa Olha só A embaladinha Meus amores Olha Fota Nessa Bolsa Passada Vou abrir Aqui Coisa Mais linda Dentro Dela Olha só Tem zip E Gente Tem uma Alcinha Assim De Ferro Linda Amei Esperei Tanto Olha só A bolsa Da gata Caríssimo Está de luxo Da Luiz Viton Eu acho Que é Luiz Viton Que fala Colocar aqui Também Que é o recebidinho Eu acho Que está acabando Vamos abrir Essa daqui Para a gente Ver o que É Menina Está Esse mutirão Aqui Me tampando Toda Mas É porque É assim mesmo Porque são tantos Encomendas São muitos Que eu tive Que puxar Esse zoom Aqui Vamos abrir Aqui Para a gente Estar vendo Se chegou Chegou Com esse Embremazinho Aqui Meus amores Olha o que Chegou Vocês viram No outro Vídeo Que tinha chegado Um desse Que eu tinha Comprado Que está aqui Eu acho Que esse É a mãe E esse É o filho Olha a diferença De tamanho Essa daqui Está quase Dois Desse Lindo Maravilhoso E aí Pikachu Amores Amei Amei Mesmo Acho que é só isso Vou deixar aqui Do lado E vamos Para esse Grandão Aqui Que é o nosso Última Comprinha Já perdi a tesoura Está aqui Vamos ver O que é Isso está aqui Agora vou ficar Aqui no meio Para a gente ver Esse vídeo Meu Deus Já me deu Até cãibra Na perna E vamos Abrir Esse daqui Né Esse violão Vamos pedir Violão Abrir assim Com a tesoura Para a gente Estar vendo O que é Meu amor É uma caixa Com outra caixa Dentro Engolindo a caixa Eu não tenho Muito paciência Não Chegou o que Para mim aqui E vem Para o lado Viu Gente Chegou Minha Rig Light A grandona Agora com o tripé Já são Três Rig Light Que eu comprei Né Vocês não Viu O outro vídeo Então corre lá Assista Para vocês verem Chegou duas Que eu abri Naquele outro vídeo Chegou essa agora Então Vamos abrir aqui Né Para vocês Menina Está rasgando Até a caixa Agora a gata Vai ficar Muito iluminada Né Com três Rig Light Menina Mas eles botaram Que diabo Aqui De fita adesiva Durex Vou abrir aqui Para vocês Para a gente Estar vendo Chegou Caiu uma tampinha Aqui Chegou tantos Bereco técnico Que eu não sei O que é isso Não sei o que é isso Vou estar deixando Aqui Essas pecinhas Eu acho Que foi Só isso Mesmo E aqui Está a nossa Rig Light Tamanho Gigante Que está Gente No próximo vídeo Eu trago aqui Montando Essa Rig Light Testando aqui Para vocês Caiu Não sei o que é isso Mas Depois a gente Vem no próximo vídeo Agora vamos abrir Que terminamos Que terminamos Então meus amores Olha Eu vou virar aqui A câmera Para me mostrar O tanto de coisas Que nós compramos Que tem aqui Vou estar colocando Aqui para vocês Para a gente estar Encerrando esse vídeo Acho que eu abri tudo Aqui com vocês Então eu vou virar Para vocês Verem a bagunça Que tem aqui A zona De coisas De embalagem De pacote E de tudo mais Espera aí Vamos no final do vídeo Olha só O tanto de embalagem De papel Foram os Dos outros vídeos Que ainda estão Tudo aqui Recebidinho Parece ser tudo Lixo Parecendo aqueles Lixos da Europa Que os outros Jogam Mas estão todos aí Então né meus amores Que nem vocês viram Foram muitas E muitas E muitas coisas O vídeo ficou um pouquinho Longo Mas espero que vocês Teixam gostado Do vídeo da gata Das comprinhas da gata No próximo vídeo Eu trago aqui Resenha De algumas comprinhas Que eu fiz Então espero que vocês Tejam gostado Muito, muito mesmo Então Um beijo E espero vocês No próximo vídeo Uau Tchau